E eu até já fiz café, pra tu não vir me falar Que tá lá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica, a gente faz um, tô aqui na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ah, 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 e ela falou que nada é tão bom Como você é amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou, yeah Falou que vindo com seus pais Que a vida tá demais e que ela só te avisar Pra algum lugar longe de todo mal olhado Que o mal olhado vire bem olhado E permaneça do seu lado, yeah E falou que hoje o patrão Beijos acima, novamente dando o nosso irmão Como se o seu valor estivesse na planilha do trabalho De cantar os otários que acham que tem no mundo não E eu falo dela que esse mundo gira Para esse pedaço, ele sabe bastante mentira E que esse mundo é como uma onda gigante Onde quem tá embaixo tem que fazer seu momento E eu até já fiz café E a dor não vem me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Ah, baby fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ah, e eu até já fiz a fé pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Ah, baby fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ah, e eu até já fiz a fé pra tu não vir me falar Que tá com sono e que a minha voz fica amigada no pen drive Pra gente ficar só longe do carro e perto da plenitude Que se cuidar da nossa amiga vida vem a voz E se na vida a gente não se encontrava Sei que não era pra ser, mas nem vem me escutar Tu fala não faz acreditar Nosso mundo tá mais pedaço que o tanque do celular Mas tá tudo bom Quando ela cola bonita no pique das vindas do level Mas tá tudo bom Quando ela cola Ah, e eu até já fiz a fé pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Ah, e eu até já fiz a fé pra tu não vir me falar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café que é só Tô nova e minha irmã Que tá com som e que o amor tem que ser lá Um bebe sinta, a gente faz um banho Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café que é só E eu até já fiz café que é só Você já cantou assim? Em público? Na igreja Só na igreja? Ô, menina, vem pra igreja Só vamos na casa Tá cantando em live E quanto tempo faz que você faz aula? Eu comecei, acho que com uns 8 pra 10 anos Só que aí depois eu parei Porque eu me interessei E aí voltei agora nesse ano Fala o nome do seu professor Ela faz aula com o Leandro Ô, Leandro! Ó, vou mandar o vídeo dela Não sei se o Leandro vai assistir a live Depois você manda compartilhar com ele Leandro Belo Gouveia Tá bom o Leandro que faz uma live pra gente Leandro! Tchau! Tchau!